Aleluia Curou-me 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 A minha cegueira O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Amor Aleluia Te amamos Deus te abençoe Luciano Salvou-me 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 Ele mora Ele mora Ele mora Ele mora Acima das estrelas Ele mora Ele mora Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele é Jesus o rei da glória